Intervenção no futebol seria escalar a seleção brasileira, seria designar o técnico da seleção brasileira. Isso não nos cabe. O objetivo do projeto é impor fiscalização e controle às ações da CBF e também das federações estaduais. A CBF manipula milhões de reais que têm origem na seleção brasileira, que é patrimônio cultural do nosso povo. Portanto, cabe à CBF prestar contas e deve a CBF ser fiscalizada através do Tribunal de Contas da União.